Foi aprovado também o salário dos professores e o prefeito sancionou um projeto de lei que regulamenta, que reconhece instituições que são utilizadas para tratamento de pessoas que enfrentam graves problemas com drogas e vícios. Estamos aqui ao lado da vereadora Cida Santiago que vai falar um pouco para nós a respeito deste e de outros assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. Vereadora, muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde. O que trata essa lei que foi sancionada pelo prefeito? Trata do marco regulatório. O marco regulatório é como se fosse uma identidade para as comunidades terapêuticas. Então as comunidades terapêuticas terão agora, de uma certa forma, uma orientação de que eu sou comunidade terapêutica. A partir desse marco regulatório, elas estarão aptas para, de uma certa forma, se enquadrarem como comunidade terapêutica. Bom, isso já está valendo. Já está valendo, já é lei, o prefeito já sancionou agora semana passada. Beneficia quantas comunidades aproximadamente, vereadora? Em média, umas seis que, de uma certa forma, tem os seus trabalhos efetivados aqui na capital. E pode disciplinar, de certo modo, o funcionamento dessas comunidades? Sem dúvida, Elivaldo. Até também na questão de estar articulando benefícios frente à prefeitura e também nos órgãos competentes. Eu acredito que vai dar-se um projeto pioneiro e que outros estados já estão também procurando a gente para poder também adotar nos estados. Eu acredito que isso também vai para todo o estado de Teresina, através da Assembleia. Eu acredito que é um projeto pioneiro que está começando no nosso município e que vai para todo o Brasil. Vereadora Cida Santiago, falando um pouco da política e da sua condição do partido PHS, Houve um estremecimento recente da senhora com a sigla, a possibilidade de que a senhora saísse do partido, mas isso, ao que parece, já está superado. A senhora, inclusive, assume a vice-presidência do PHS no estado do Piauí. Como é que foi esse desdobramento e como é que a senhora chegou à conclusão de que o PHS era o lugar onde a senhora deveria estar? Desde quando nós assumimos o PHS no estado, a gente buscou dar essa visibilidade à sigla, porque é uma sigla boa de se trabalhar, é um dos partidos que tem menos envolvimento com corrupção e a gente tem buscado trabalhar o partido nesse viés de ser um partido enxuto. E, claro, que chegou um momento em que a gente pensou em estar saindo do partido diante das dificuldades que nós estávamos vivendo a nível nacional, com mudanças constantes do presidente. E isso fez com que a gente pensasse... Do presidente nacional. É, presidente nacional. Fez com que a gente pensasse até em sair do partido, já havíamos acionado a nossa assessoria jurídica para poder estar trabalhando nesse sentido dessa possibilidade, mas diante dessa tomada de decisão do Supremo em estar adotando uma medida que, possivelmente uma eleição só em novembro, então isso viabilizou a nossa permanência no partido, como também a própria questão de nós estarmos ou não saindo sem nenhum dano, né? Até porque a questão de janela, né, Livaldo, a gente ficou também um pouco insegura, né? De perder o mandato. Exatamente. Até porque a janela, ela está adequada hoje para políticos que são deputados ou federal ou estadual, né? E está mais tranquila aí a janela. Agora, vereadora, a senhora é pré-candidata a deputada federal, vai buscar uma vaga no Congresso Nacional e o seu partido, o PHS, ele está aí dentro de uma articulação denominada de Chapinha com o PRTB e outros partidos. Se depender da senhora, o partido vai com a base governista ou admite o caminho mais independente ou até mesmo de oposição? Eu acredito que o governo Elton Dias, ele deu uma visibilidade muito grande ao PHS, sempre tratou o PHS como um partido amigo do governo, particularmente a minha decisão, é claro, ouvir toda a base, mas eu tenho um apreço muito grande ao governo do Estado e hoje nós temos como presidente o ex-vereador Tiago Vasconcelos, que, claro, está fazendo toda essa articulação, tanto com o governo do Estado, como também outros pré-candidatos que estão também convidando para que a gente possa estar conversando. É o caso até do ex-senador João Vicente Claudino, que o Tiago, o ex-vereador, participou de um encontro nesta manhã com ele. Isso. Então, eu acredito que, como ele colocou lá em Brasília, nós vamos tomar decisões em conjunto, e isso realmente faz com que a gente tenha essa segurança dentro do partido, de que é um partido que hoje, graças a Deus, busca viver essa harmonia. Agora, quando fala, por exemplo, na articulação, no diálogo com o ex-senador João Vicente Claudino, está aí incluído uma possibilidade, um risco, uma chance de pegar essa proposição. Para as estratégias que a senhora tem como pleiteante futura de uma vaga na Câmara dos Deputados, o que seria melhor? Chapas restritas ou grandes chapas oposição à situação? A gente, nós precisamos, de certa forma, fazer toda essa avaliação em conjunto, até porque uma candidatura a nível federal requer muitos votos, e por isso nós precisamos fazer toda essa avaliação, as decisões ainda não se esgotaram, e é por isso que a gente precisa estar com o pé firme para poder saber, de fato, o que será melhor, principalmente para os partidos menores. Essa decisão vai ser tomada em conjunto, portanto. Vereadora Cida, eu queria agradecê-la pela presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada.